Pessoal, hoje a gente está aqui na Isara, a gente está aqui num pomar que a gente vai implantar de pitaia, como vocês podem observar aqui do lado, já tem um pomar implantado aqui dos produtores, um pomar novo, onde foi semeado o amendoim forrageiro por meio de sementes, e aqui a gente vai fazer uma implantação por meio de propagação vegetativa. Aqui era uma terra de fumo, então a gente já entrou com o tricodermil para evitar fungo de solo, dá problema principalmente de patógenos no solo, então a gente já vai enriquecer com esse antagonista, que faz um controle biológico, então ele é um tricoderma, então a gente já fez uma aplicação em área total, e agora a gente vai fazer a implantação do amendoim forrageiro por meio de barraço. Então a gente distribuiu esses barraços aqui, a gente juntou daquela área, a gente foi implantado com semente, e distribuiu em toda a área aqui, cerca de dois hectares, né? A gente pegou um dia de chuva que foi ontem, então a terra está bem úmida, e agora a gente vai fazer a implantação, como vocês podem observar, com a grade, a grade niveladora vai incorporar esse amendoim forrageiro. A gente está enterrando mais ou menos uns dois terços desse amendoim, como vocês podem observar aqui, o ideal é a gente deixar os estolões, que a gente chama os caules do amendoim, uns dois terços embaixo da terra, e deixar a parte vegetativa em cima. E o solo já está calcareado, como vocês podem observar aqui também, então é uma área nova, a gente fez análise de solo, fez tudo no padrão, né? E a gente então colocou o amendoim, agora está passando a grade para incorporar ele. Então vocês podem ver que os estolões foram largados no campo aqui, ó, bastante estolões, a gente recomenda sempre estolões maduros, né? Porque eles têm um maior teor de umidade e o pegamento vai ser maior. E a nossa próxima etapa, antes de iniciar a implantação do pomar, é fazer uma sobresemeadura com aveia, nabo e ervilhaca, fazer um buctel aqui nessa área. Agora a gente vai entrar no inverno, vai ser um frio mais rigoroso esse ano. E essa sobresemeadura, ela vai proteger o amendoim também do frio, vai manter a umidade do solo, deixar o microclima mais sombreado, e ele vai ficar enraizando ali embaixo. Quando chegar a primavera, como o amendoim é uma leguminosa de estação quente, quando chegar a primavera ele já vai começar a brotar, né? Ele já vai estar enraizando ali embaixo, do céu ali das sementes de inverno, ele começa a brotar e ele vai se perpetuar por toda a área. A gente entende que a propagação vegetativa também tem falhas no pegamento, então a gente provavelmente também vai ter que replantar diversas vezes, mas já vai dar um bom avanço aqui nessa área nova. Essa área tem dois hectares, a gente pretende plantar a variedade Vietnames White, de polpa branca e as da Embrapa também, né? Que vão ser lançadas esse ano ainda. Então essa é a nossa experiência que a gente queria mostrar pra vocês da implantação do amendoim forrageiro. Então fica aí mais uma vez, mostrando a grade, incorporando o paulo desse amendoim forrageiro. E a gente espera agora que chova bem, né? Pra ele poder enraizar melhor ainda. Muito obrigado!